Música O deputado Maurício Scudlark, do PL, trouxe uma boa notícia para a população de Barra Velha durante seu pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa. Um acordo entre o governo do estado e a prefeitura do município deverá garantir a construção de um hospital na cidade. Uma reunião entre o prefeito municipal, Douglas Elias da Costa, e o secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro, resultou no acordo de que a prefeitura irá doar o terreno, enquanto que o governo do estado vai financiar a construção. Hoje, Barra Velha só possui postos de saúde e não conta com nenhuma unidade hospitalar ou de pronto atendimento. Nessa conversa, Barra Velha informou que tem dez postos de saúde, mas não tem uma UPA, não tem um atendimento mais especializado, mais qualificado. Nesse debate com o secretário, surgiu a proposta da construção do tão sonhado, já falado, hospital em Barra Velha. O município tem uma área e já ficamos, então, com a questão acertada para o próximo dia 17 ou 18 de setembro, uma visita do secretário de Saúde, Barra Velha, onde vai verificar o local, e o projeto agora, sim, é da construção de um hospital referência no município de Barra Velha. Amém.